Música Nós conversamos com o vereador Bras Melo sobre o projeto que tira a determinação de mil metros para os novos postos de combustíveis e dourados. E nós vamos conversar agora com o outro lado. Votou contra o projeto o vereador Madson Valente. Naturalmente que ele vai trazer também as razões por ter votado contra o vereador Madson Valente. Nós conversamos com o vereador Madson Bras Melo, ele expôs as suas razões por que o projeto é bom. E o senhor votou contra por que? Boa tarde Antônio Carnos. Na verdade a Constituição Federal no artigo 182 transfere aos municípios a responsabilidade de fazer o seu ordenamento urbano. O projeto do colega vereador Bras Melo, ele na verdade representa um retrocesso para o município. Veja bem, todo e qualquer município do Brasil, de média e grande porte, tal como é o nosso caso, há limitações de distâncias entre postos de 200 metros, 500 metros, mil metros. Mas não há nenhum município no Brasil que se tenha essa distância zerada como é a intenção do colega vereador. O plano diretor de Dourados de 2003, a lei número 72, também rege sobre essa questão. A cidade, o município tem a responsabilidade de cuidar de toda a sua função social, porém tem que ter os cuidados para zelar pelo seu bem-estar. E postos de gasolina, ele tem que ter questões técnicas que tem que ser verificada. Um posto de gasolina, obviamente todo mundo sabe que ele é material explosivo e altamente inflamável. Quando você coloca um posto de gasolina em uma determinada quadra, você também restringe as questões, as atividades econômicas, porque não é qualquer atividade que pode ser próxima a posto de gasolina. Fora isso, há a questão da retração imobiliária. Se você tem um terreno ao lado de um posto de gasolina, a tendência é reduzir o preço, porque ninguém quer um terreno ao lado de um posto de gasolina. Então existem várias questões. Porém, o que tem que ficar muito claro para Dourados é que o discurso de que com o aumento de número de postos em Dourados vá refletir em preço menor, na verdade é um discurso, uma justificativa que ela não se sustenta. Vou te dar um exemplo. Em termos proporcional, Dourados tem mais postos de gasolina do que Campo Grande. Aqui em Dourados, para cada 3 mil habitantes, há um posto de gasolina, são 70. Em Campo Grande, a cada 5.500 pessoas, há um posto de gasolina. No entanto, Campo Grande é mais barato e em Dourados é mais caro. O fato do preço aqui em Dourados ser maior não é relacionado à quantidade de postos. Até porque, se fosse, pela quantidade que já é suficiente para Dourados, nós teríamos uma tarifa menor, um preço menor. Então, essa argumentação, na verdade, nós estamos contestando. E fora isso, postos, eu repito aquilo que eu disse na tribuna, postos de gasolina, traz riscos para o meio ambiente, traz insegurança para a questão da economia, traz retração imobiliária. Então, é por isso que nós, eu entendo que isso representa algo que fere o plano diretor, algo que fere toda a questão do planejamento urbano, do espaço urbano, porque nós temos que disciplinar. Se em 2013 a Câmara entendeu que era necessário fazer essa alteração, de colocar um limite de mil metros, como que após quatro anos nós podemos ver a mesma situação com outra ótica. Então, esse é o debate e eu acredito que a cidade como um todo tem que se envolver. Mirador, e o argumento de que a Câmara precisa votar? Ela vota o projeto e o município que vá legislar da legalidade ou não? Na verdade, nós vamos votar e vai para a sanção do Executivo. Obviamente que nós sabemos, e isso já na primeira votação, por todas as argumentações que fizemos, tecnicamente, eu acredito que nós fizemos o convencimento, mas, infelizmente, na hora do voto, a Câmara compreendeu que, e talvez assim, como nós teremos a segunda votação, já foi polêmica, demorou mais de duas horas, eu acredito que a segunda votação vai demorar mais ainda, porque nós queremos estender esse debate. E é um debate que deve se chamar a atenção, por exemplo, do pessoal ligado às questões ambientais, das universidades, para verem que a nossa argumentação tem fundamento e que representa para Dourados um retrocesso. Obviamente que esse projeto, ao meu ver, ele não poderia ser de iniciativa do vereador, ele teria que partir do Executivo, onde tivesse um estudo, principalmente da Secretaria de Planejamento, aonde fizesse analogias com outros municípios, para ver que Dourados vai retroceder, fazendo, ter posto de gasolina aí, sem critérios. E o argumento de que, com relação à segurança, o Corpo de Bombeiros garantiria? A questão da segurança, a segurança você nunca pode garantir na sua plenitude. Por quê? Porque é material explosivo, altamente inflamável. Por mais que um posto de gasolina tenha as normas, regidas pela Agência Brasileira de Normas, a BNT, pela Agência Nacional de Petróleo, mas mesmo assim o risco é iminente. Ele existe. Então, como que nós vamos ter no espaçamento urbano vários postos de gasolina, próximo à escola, próximo ao shopping, próximo ao supermercado, e hipermercado, próximo aos hospitais, nós temos que ter critério de ocupação do espaço urbano. Isso não atrapalha a livre concorrência? A questão da livre concorrência é aquilo que nós estávamos refletindo, fazendo a reflexão. O campo grande tem uma menor quantidade de postos, proporcionalmente, do que Dourados, e pratica preço menor. Aqui nós temos uma grande quantidade de postos e o preço é maior. Então, não significa a gente pulverizar, ter um monte de postos de gasolina aqui, que o preço vai cair. Por quê? Porque são as mesmas bandeiras que vão continuar dominando esse segmento.